Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a uma edição aqui do nosso podcast hoje nós estamos transmitindo diretamente da Frete Brás aqui na Fenatran, nós estamos fazendo um podcast especial e eu tive a oportunidade, a chance de pegar sequestrei aqui o Cauê, Cauê bem-vindo, obrigado por dar um pouquinho do nosso tempo, o Cauê é responsável pela parte de relacionamento com o cliente, desenvolvimento de novos produtos, e aí que vem o lance, o cara de novos produtos chama ele aqui, eu quero explorar o que a gente vai poder tirar alguma coisa aqui que vai acontecer mas nós estamos com um foco que eu acho que é extremamente importante esse tema aqui, Cauê, que é falar sobre precificação estratégica no setor de transportes por que eu acho que é um negócio super importante? inclusive, há um tempo atrás a Frete Brás nos deu a honra de fazer uma aula exclusiva sobre esse tema, uma puta aula que eu montei, inclusive vou deixar na descrição aqui do conteúdo pra vocês darem uma olhada no link, né, dessa aula e lá a gente até vai deixar algumas planilhas que a gente desenvolveu justamente pra poder ficar mais didático com relação a precificação então fica a dica aí assistir esse conteúdo não para agora, não vai lá agora vê aqui até o final pra entender a correlação depois tu assiste a aula que eu preparei lá sobre precificação que é bem legal e antes de a gente começar com esse conteúdo eu já vou te pedir primeiramente cara dá um like se inscreve no canal muito importante porque a maioria das pessoas vem aqui assiste o conteúdo e esquece de dar o like então é muito importante que tu venha aqui dê o outro like te inscreva no canal e principalmente comenta e a minha pergunta pra ti é por exemplo a tua empresa tem uma área de precificação uma área de custeio dentro da tua empresa comenta pra mim se vocês têm ou não e mesmo que não tenha diz assim nossa empresa não tem porque eu já sei é uma pergunta meio safada minha mas eu sei que a maioria das empresas infelizmente não investe em estrutura em headcount em análise de pessoas pra justamente essa área tão importante que é a precificação e por isso que a gente tem muita dificuldade sobre isso Cauê explica um pouquinho te apresenta aí pra nossa audiência o que que tu faz aqui eu falei o teu cargo mas não às vezes não traduz exatamente o que que tu faz porque é um cara bem experiente já tá aqui há muitos anos sim perfeito primeiramente obrigado aqui pelo convite a gente tá aqui hoje num dia muito especial pra Frete Brás na Frenatran aqui e ainda mais essa parceria com o Ser Logístico que vem trazendo muito conteúdo e educação pro empresário pra quem trabalha no setor eu hoje tô na Frete Brás cuidando da área de relacionamento com o cliente então é todo aquilo desde da bucha até o engajamento né a gente fala desde ter que reter o cliente ali a tá trazendo novidades pros clientes principalmente quando a gente fala de novos produtos e hoje aqui na Frenatran a gente trouxe justamente muita coisa nova pro pessoal conhecer e muita coisa legal que vai ajudar diretamente no dia a dia da transportadora pra que ela tenha mais rentabilidade e consiga conduzir os seus negócios da melhor forma inclusive cara eu 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 adoro isso né então eu fui pros totens aí ficar explorando e tal e e ontem por exemplo eu fiquei mais tempo no no dados como é que é o nome frete dados frete dados e o frete dados cara eu me apaixonei tipo assim cara eu queria isso pra mim porque é muito fácil a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente e tal porque até o o foco aqui do nosso papo é basicamente nessa questão de precificação e aí cara é por que que eu acho Cauê que é um tema de relevância do setor porque a galera ela 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 não sabe precificar ela usa valores que alguém tá usando a e fica passando um adiante ao mercado tá usando esse preço mas ninguém sabe de onde é que vem essa parada ou melhor quanto tem de margem essa venda até porque a maioria das empresas tu aí transportador tô olhando teu olho tô olhando teu olho tu olha faturamento ou margem então eu vejo Cauê e responde pra mim nos comentários seja homem aí põe lá nos comentários diz a verdade tu olha margem ou tu olha faturamento porque a maioria das empresas se apaixona pelo faturamento tá ligado exato e aí e ele tá querendo crescer o faturamento e etc e muitas vezes ele tá montando uma bola de neve que ele nem tem noção e aí vem um ponto que eu adoro começar por esse por esse aspecto que é o fato de que a maioria das empresas que quebram no setor de transporte é porque o cara tá crescendo em faturamento ali tá a fragilidade porque ele até que é o preço ali de mercado ele usa aquele preço de mercado e muitas vezes ele não tem a noção da margem que ele consegue ter com relação a isso ou mesmo margem de clientes porque ele quer crescer em faturamento então cara todos os clientes que pintar ah tá faturando toca bala o cara paga exato a preocupação dele se paga exato pagou mete bala e aí perde essa questão da rentabilidade como é que vocês tem visto isso olha o que você falou tá muito correto o que eu mais vejo quando visito cliente e é legal o cara se orgulhar muito do faturamento enorme que ele construiu mas tem muito mais coisa além disso pra que a operação seja de fato lucrativa e rentável a gente tem um mercado de fretes que ele é agressivíssimo e ao mesmo tempo ele é super volátil então uma matriz de custos pra poder determinar quanto que ele precisa precificar ela varia o tempo inteiro é combustível que muda o preço é manutenção fora todos os imprevistos que você pode ter numa operação logística então às vezes a gente conta com o cenário perfeito mas você tem um sinistro às vezes você tem seja um roubo de cargo um problema de manutenção ou mesmo um cliente que não te pagou então você precisa ter uma construção muito sólida de preço que também respeite todas essas imprevisibilidades que o mercado possa trazer pra que no final das contas você tenha ali uma margem pra que você possa lidar com situações difíceis e crescer de uma forma saudável então a transportadora ela precisa primeiro conhecer muito bem a operação dela então desde como ela vai trabalhar que tipo de cliente ela vai se especializar eu já vi muito cliente que às vezes acabou querendo se aventurar num tipo de rota que ele não conhecia transportando um produto que ele não dominava ou mesmo uma rota que ele não tinha uma liquidez na rota então ele não sabia como ele poderia atuar então ele teve que começar a pagar mais caro por fornecedores por motoristas ou mesmo pra contratar e no final das contas que parecia um baita negoção acabou se tornando ali na verdade um fator que jogou totalmente contra a transportadora mas eu quero explorar a tua experiência o Cauê está há seis anos como frete brasa e já veio de uma empresa coligada sim exatamente então é um cara que está no front ali todos os dias cara as empresas tem um setor de precificação tem um setor de custo eles assim e olha que mesmo às vezes estruturas muito grandes transportadoras com já anos de mercado dificilmente você vê um setor estruturado geralmente fica na mão do chapa ali o cara está contratando ah quanto que eu pago nesse caminhoneiro não o pessoal falou pra mim que nessa rota aqui costuma pagar cara não se leva quase em consideração de fato custo liquidez e muitas coisas que mexem muito cara e às vezes aquela coisa pode parecer pouco numa rota só só que o cara começa a repetir esse frete quando ele vai ver ele fez 100 fretes no final do mês isso vira um rombo grande então cara porque na nossa aula que a gente desenvolveu eu não vou fazer toda a aula de novo mas a gente falou uma coisa que é importante aqui tu falou liquidez liquidez cara na verdade é fluxo total é fluxo então eu tenho que cara o frete A do ponto A para o ponto B tem mil quilômetros mas não quer dizer por quê? porque ele pode ter mil quilômetros a gente fazer o CPK dele direitinho o custo por quilômetro direitinho e aí inclusive lá na aula tem uma planilha que tu pode simular os teus custos todos de forma criar uma metodologia para cálculo e poder saber balizar se aquele frete ele é viável ou não porque tem essa e quando não tem fluxo quando o retorno por exemplo tu vai mas não vai ter um frete de retorno como é que eu vou fazer isso? e na verdade o cara esquece às vezes porque ele está ansioso ali daqui a pouco em pegar carga em faturar e etc mas esquece que tem que pensar exatamente e assim hoje com a tecnologia a gente tem muito recurso disponível para o transportador para o empresário ou mesmo para quem está trabalhando ali na ponta poder ter informação para poder não cair nesse tipo de problema então por exemplo você comentou a questão e é legal porque a palavra liquidez se aplica a muitas coisas dentro do frete desde como você comentou de ter um retorno então quando você já vai fazer uma rota pensando em como você não vai voltar batendo lata ali que a gente fala e você vai precificar isso também porque muitas vezes pode ser que realmente não tenha então você já vai precificar na ida na ida na ida exatamente até mesmo quando a gente fala de liquidez no mercado então por exemplo preciso contratar um caminhoneiro autônomo vou usar por exemplo uma frete braço ou eu tenho meus contatos ali você precisa saber como está o mercado a região que eu estou indo na verdade a minha origem que é muitas vezes o principal como que ela está de motorista tem mais disponibilidade de menos às vezes de repente você acha que você está putz estou pagando um pouco mais caro mais caro o mercado está com uma baixa de motoristas você precisa disso para dar nível de serviço o nível de serviço é o que o seu cliente te exige na ponta então tem certas economias que vão valer a pena e não e tudo depende muito de liquidez isso o negócio do nível de serviço está falando com relação ao prazo de entrega exato porque quanto mais liquidez mais fácil cumprir o prazo menos liquidez tem que esperar aparecer o motorista pode estar com menos do prazo exatamente numa situação dessa de repente se você olhar cegamente e falar vou pagar mais pelo motorista vale a pena você não vai perder o teu cliente mas é uma rota é uma ocasião especial você tem que estar sempre olhando como o mercado está e hoje como eu comentei a própria frete brasa disponibiliza ferramentas para que você possa acompanhar esse tipo de variação do mercado assim como também falando até deixando o gancho de novo a tal da liquidez acho que a gente também tem que falar muito de liquidez de caixa e isso vai muito em questão principalmente numa transportadora em expansão como você estava comentando então hoje acho que o mercado mudou muito antigamente era muito comum você ver prazos 30, 60 dias quando muito 90 cara, hoje tem empresa que está querendo pagar o transporte em 180 dias só que os teus custos só não vem na cabeça você tem ali você tem que pagar o teu motorista você tem que abastecer o caminhão muitas vezes tem um imprevisto você precisa de fazer manutenção você não tem 180 dias pra pagar como que você faz pra conduzir essa operação então a liquidez parte direto o custo da operação é a vista exato o custo da operação é a vista e o receber e o receber é longo prazo então mas eu quero fazer duas chamadas primeiro que nós vamos com um cara aqui de desenvolvimento de produto então eu vou pegar umas coisas que a gente ninguém sabe novidades que vão acontecer mas vou deixar mais pro final vai te preparando porque tu vai ter que me entregar alguma novidade que não vai escapar isso é uma coisa e a segunda coisa é que ainda na precificação eu queria só mencionar que tem vários fatores que vão influenciar na precificação a gente falou aqui de distância a gente falou da questão da liquidez tu mencionou a questão do tipo de produto porque porra a característica do produto ele influencia diretamente na varia no tipo de veículo na tua GR na tua pólice gestão de risco né e a gente falou também aqui na questão da origem e do destino porque se eu vou pra uma região tipo eu vou com um carreteiro pra uma região agrícola eu tenho frete de retorno porque tem mas se eu vou com um baú exato já afetou então esses fatores são fatores que a gente tem que ficar trazer pra consciência e principalmente e aí eu vou dar uma brigada aqui com a galera porque a galera é muito empírica eles vão muito nesse negócio assim qual é o valor lá o cara tudo no grito meio no papel de pão aqui etc e a galera não faz conta eu tenho um viés muito quantitativo então por isso que a gente vai lá quais são os fatores ofensores no frete tem listado 6, 7, 8 fatores que ofendem o custo do frete tem uma planilha de montagem de custo por quilômetro fator pneu impostos motorista lubrificantes limpeza tudo listado lá tributação sim tem que meter a tributação custo do agenciamento tudo isso porque muitas vezes o cara pega qual é o valor do agenciamento existe um número no mercado de 20% eu pergunto onde é que saiu esse número acontece quem é que faz a conta que esse 20% paga o teu custo fixo paga a tua operação a galera fica usando isso aí nem sabe se isso dá retorno ou não e aí puxando e aí puxando pro teu ponto que eu acho que é crucial a gente falar sobre isso é na tua precificação influencia-se o prazo de pagamento 10 dias 15, 20, 30 60, 90 180 dias? total total assim se a gente for pensar e foi muito legal que eu tive a experiência de poder utilizar a calculadora Menchique ali são cálculos simples se você for pensar tem que ser simples é simples só que eles são cálculos simples para resolver um problema complexo só que ainda assim você vai ter ali a gente tem uma resolução muito boa de custos aí você vai começar a levar outras outras variáveis em consideração como a própria você comentou agora questão de prazo tem que ser levado em consideração quando você for negociar com o teu cliente ali com o embarcador é super importante porque ele vai editar o seu ritmo de fluxo de caixa ele vai editar muito de como você deve escalar a tua operação para que ela se mantenha saudável então você vai olhar para o teu caixa você vai ter que entender cara, beleza eu vou estar trabalhando com 60 dias eu consigo levar essa operação para 60 dias com gordura porque como a gente falou de novo imprevistos acontecem eu tenho gordura e isso vai ajudar muito a você chegar numa escalabilidade que seja saudável às vezes o cara o olho cresce é normal a gente quer crescer a empresa quer crescer mas muitas vezes dependendo do prazo de pagamento é melhor você começar conservador ou você utilizar algumas ferramentas que o mercado pode disponibilizar como crédito por muito tempo o crédito ele soa sempre como um vilão para o transportador ele sente que se eu preciso ao mercado buscar crédito é porque eu estou quebrado é porque eu estou mal das pernas não gente o crédito é uma baita alavanca para crescimento mas ele é uma alavanca que tem que ser usado com muito muito cuidado porque ao mesmo tempo que ele alavanca para o crescimento ele pode ser também aquilo que pode te puxar mais para baixo cara que bom que você tocou nesse assunto porque na verdade assim meu depoimento as empresas que eu vi quebrar quebraram com o terminal cheio não foi por falta de cliente não foi por falta de frete foi por caixa o caixa que quebra a empresa então se tu não cuidar do caixa e aí o meu viés é porque a maioria do empresário o cara é do rock and roll né pô vão faturar porque vão meter o frete e esquece que o crescimento do teu faturamento ele drena o caixa e aí ele perdeu o fio da meada só que é o seguinte como não faz conta ele vende o frete ao mesmo pra vender a 90 dias ou a 180 porque ele não põe custo financeiro e aí né qual é a realidade do Brasil juro alto ou baixo selic mais uma vez pra subir aí ontem subiu né ontem subiu 11,5% com perspectiva de fechar o ano acima de 12 tem gente falando em 13 então mas assim aí é o momento né mas me diz assim a exceção na história brasileira eu sou velho tá ligado eu sou velho e eu tento pensar cara eu acho que teve dois anos na minha história de vida que teve juros baixos que eu vi o resto foi tudo o que? juros alto sim e o custo financeiro é muito maior do que a margem que a gente consegue trabalhar no setor de transporte então daqui a pouco o empresário ele não se dá conta que ele tá trabalhando pro banco exato tu aí tu acha que tu é empresário tá trabalhando pra ti? tem certeza? porque eu acho que tu deve tá trabalhando dependendo da forma que tu tá gerenciando o teu caixa e tomando dinheiro porque o que acontece como ele não se planeja o empresário ele não se planeja ele acaba tomando dinheiro aonde? cheque especial? aí não existe margem que consiga pagar o custo de dinheiro mais caro que existe tá ali por quê? porque ele não se planejou e aconteceu um imprevisto que tu mencionou bem e por não ter planejado ah não tá ali disponível é sexy tá ligado? é sensual tá ali na mão vamos pegar é o custo mais caro que tem e aí que começa o declínio porque ele tá crescendo ele tá vendo assim ah mas eu tô faturando mais então eu preciso cada vez mais dinheiro pra alavancar minha operação e ele não tá precificando esse custo financeiro no frete parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tem tudo a ver né? e esse é o início do fim esse é o início do fim e infelizmente por ser velho de novo ter experiente eu vi isso acontecer muitas vezes então como é que a gente sabe disso? porque no setor de transporte é um setor que infelizmente ele tem gente entrando e saindo toda hora e o cara que tá saindo sai quebrado devendo porque ele não conseguiu fazer uma precificação de acordo com esse setor até porque o bom senso deveria reinar da seguinte forma qual é o cliente que dá rentabilidade pra empresa esse é o cliente que eu tenho que crescer mas pra isso eu tenho que fazer conta pra saber quem é saber quem é porque o que acontece aí o custo financeiro eu consigo alocar porque o cara com maior prazo de pagamento vai ter maior custo financeiro e aí tu eu falando toda essa construção de raciocínio aqui pra te perguntar o seguinte a frete brasa ajuda como esse transportador que tá sendo conscientizado aqui por nós e tá preocupado pô mas como é que eu vou fazer essas contas como é que eu vou saber qual é o cliente que é mais rentável qual é o que é menos rentável como é que eu vou fazer pra botar esses custos na operação perfeito então acho que hoje são várias formas de poder garantir que o cliente tenha pelo menos muito mais informação né a informação é o que vai ajudar o cliente a poder fazer uma precificação inteligente e operacionalizar de uma forma muito mais rentável então o que que a frete brasa vai trazer pro transportador ali que tá querendo começar né então vamos pegar o cara putz que não sei por onde eu começo cara a gente disponibiliza primeiro uma plataforma que ajuda a gerar receita né então você vai ter dentro da plataforma tanto a possibilidade de gerar receita por meio de motoristas que ele vai utilizar e ele vai poder tá numa gama de 300 mil motoristas pra ele poder negociar da melhor forma ele vai ter uma plataforma que ele também vai ter possíveis clientes ali que também vão tá publicando cargas que ele vai poder utilizar e daí quando a gente desce pra questão especificamente da precificação a gente trouxe hoje uma plataforma de dados do qual a gente coleta informações de mais de um milhão de fretes por mês que são publicados na plataforma pra poder trazer conhecimento em real time né em tempo real ali pro transportador tomar a decisão e eu gosto de salientar também que qual que é o formato que a gente leva isso pro cliente do macro pro micro e isso funciona muito bem pra empresa de que forma ele começa entendendo a rentabilidade do negócio dele como um todo ou seja eu estou precificando melhor ou pior do que o mercado a gente tem essa informação porque ele vai estar publicando os fretes dele dentro da plataforma e a gente vai comparar isso com o mercado e eu falo sempre isso pros meus clientes ali começa olhando do macro da operação pra ir pro micro a ferramenta vai te deixar primeiro olhar sua operação como um todo e depois ela vai começar a estratificar isso então beleza minha operação tá ok mas eu tenho uma região do Brasil que eu trabalho que não tá legal todos os meus fretes que saem de do Maranhão tão com margem negativa ah será que são todos os fretes mesmo na sequência uma estratificação frete a frete isso é muito bom porque ele consegue começar a atacar o problema da operação dele porque às vezes é normal você pode até ter uma operação no meio de 100 que vai te dar uma margem negativa mas porque é importante pra você conseguir segurar um cliente que você tem na sua operação o problema começa quando você tem diversas rotas que prejudicam a sua margem e você não consegue enxergar isso na sua operação então o frete dados vai te dar tanto um diagnóstico da sua operação quanto também preciso precificar uma rota nova não faço ideia de como são praticados os preços ele vai te trazer um range de tempo de até 60 dias de como o preço flutuou nessa região e não só isso te dá o poder de escolha se você vai trabalhar de uma forma um pouco mais focada no nível de serviço ou seja eu preciso caminhões muito rápidos com base na liquidez de motoristas na região ou seja se eu tenho pouco ou muito motorista ofertando serviço na região quanto também se você quiser ali trabalhar de uma forma muito mais focada para a margem não eu vou trabalhar com preços abaixo do mercado para eu tentar conseguir uma margem melhor Cauê tu falou uma coisa aqui que é importante mas deixa eu cristalizar bem esse negócio que é o seguinte porque a galera que está nos escutando aqui é uma galera inteligente está aqui estudando então eles estão estudando o quanto o seguinte nós estamos dizendo que ele talvez tenha que demitir clientes para ser mais rentável excelente termo excelente então aí o cara está pensando agora ele está pensando assim será que eu entendi certo será que eu menti que disse que eu tenho que demitir faturamento para aumentar a minha rentabilidade dependendo do cliente sim porque esse é o problema tu bota tudo num saco de gato é tudo igual porque eu não olho a margem que ele me dá e tu sabe que tem cliente que aperta mais tem cliente que te aperta no preço mais tem outros que apertam mais no prazo de pagamento né e às vezes aperta nos dois esse cliente que de repente te dá um volume de faturamento alto só que quando tu vê tu trabalha tu trabalha e ele não te gera caixa não tem geração de caixa e aí até depois eu vou num dos totens aí explorar mais essa ferramenta junto contigo para a gente aprender junto contigo como é que o cara enxerga a margem para poder saber qual cliente tem que demitir perfeito e nessa jornada de poder selecionar e triar o teu cliente com o objetivo de rentabilizar o teu negócio mas principalmente garantir longevidade da tua empresa porque cara não adianta tu faturar um monte hoje e daqui a seis meses tu tá quebrado porque não tem margem porque na rentabilidade não tá pagando os custos porque tu foi tomando dinheiro de curto prazo no cheque especial e aí eu tive a oportunidade aqui de conversando com o pessoal inclusive vocês estão com um produto também voltado para ajudar a financiar de forma mais barata o transportador perfeito perfeito hoje a gente trabalha com uma linha de crédito que a gente chama do frete pós-pago por quê? frete pós-pago e por que que ele é uma ferramenta muito inteligente para quem é ela foi primeiro que é uma ferramenta que foi construída para quem é do transporte a frete brasa ela não conhece mais do que o Itaú sobre finanças mas ela conhece mais sobre frete e conhece mais o cliente exatamente então a gente se uniu a parceiros financeiros muito bons mas para criar uma ferramenta de crédito que fosse dedicada para o setor então ela é uma ferramenta que ela evita como eu falei o crédito ele pode ser a salvação ou a ruína se mal tomado ele é a ruína a ruína é pegar cheque especial por exemplo exato entrar numa bola de neve ali daí começa a ficar muito difícil então a gente criou uma ferramenta de crédito do qual ela utiliza do próprio crescimento do cliente para que ele tenha mais crédito então a gente consegue saber todo o engajamento que o cliente tem na plataforma e com isso a gente tem uma ideia de como ele vem se desenvolvendo para disponibilizar uma linha de crédito super inteligente que vai estar baseada justamente nos conhecimentos de transporte do cliente ou seja eu estou financiando uma operação que já tem um retorno então eu não estou pegando ali por exemplo puxa eu preciso de um milhão de reais para minha operação não calma como que sua operação está crescendo esse mês eu vou faturar 100 mil então a gente vai trazer com base dentro desses 100 mil quanto que eu consigo ir liberando de crédito de acordo com como a operação vai sendo feita então fez uma operação utiliza o CTE como uma garantia real ali do transporte para que você sempre esteja de acordo da sua entrada e saída de caixa conforme a sua operação nunca mais nunca menos e aí porque estudando esse negócio com vocês aqui o que eu entendi inclusive a gente teve aula sobre isso então teve duas aulas uma sobre precificação e uma sobre gestão do caixa inclusive na gestão do caixa eu entreguei também uma outra planilha para o pessoal entender como é que eu sei se eu tenho um fluxo negativo ou positivo de geração de caixa eu estou falando tudo isso porque nesse caso a gente conseguiu mostrar o quanto principalmente entender o ciclo negativo de caixa e tu planejar quanto vai ser o desencaixe de dinheiro e como a Fretebras conhece o teu histórico porque tem eu não me lembro exatamente os números mas vocês tem autônomos aí que trabalham com vocês o transportador trabalha há 10 anos mais de 10 anos então vocês conhecem o histórico do cara e com isso conseguem taxas super competitivas até mais competitivas que tu vai conseguir num banco por exemplo então o cara vai planejar com base nos dados qual é o buraco que ele tem de caixa e ele toma um dinheiro planejado barato para não se descapitalizar e não ter o problema de faltar e ter que correr para um capital mais caro exatamente exatamente o raciocínio é esse perfeito perfeito então vocês tem tem a informação e ainda ajuda o cara no capital de giro ali exatamente a gente quer poder estar participando de toda a jornada do frete do transportador por muito tempo a gente olhava ali especificamente para o match de cargas e hoje a Fretebras quer poder participar de todas as etapas porque a gente sabe no Brasil ir do ponto A ao B é muito mais do que ir do ponto A ao B meu Deus o Brasil é muito grande né cara ele é muito grande ele é burocrático e muita coisa está envolvida ali dentro da operação dos nossos clientes para que a gente possa ajudar em cada uma dessas etapas e como é assim de forma prática tu consegue estabelecer qual é a funcionalidade que a Fretebras tem para a precificação olha a principal funcionalidade que a gente vai ter ali para a precificação é dar como eu comentei dar a informação para o cliente exatamente eu não vou dizer para ele quanto ele tem que precificar a operação dele mas eu vou dizer o mercado está fazendo assim o mercado está variando e o mercado está mais propício a uma alta ou propício a uma baixa e daí o próprio cliente vai decidir o que ele precisa naquele momento beleza mas a gente pode usar a nossa a nossa tabela com certeza ali como eu falei eu vou estar trazendo o final eu vou estar trazendo o quanto o mercado está fazendo mas não significa que a matriz de custos de cada um é igual para isso você precisa ter conhecimento total da sua matriz de custos e com certeza a tabela é uma forma espetacular do transportador poder colocar isso de forma planilhada conseguir olhar e falar assim não eu consigo acompanhar o mercado ou eu não consigo e eu brinco cara que a gente tem tanta tecnologia frete brás sistemas de gestão integrado etc mas como a galera gosta de uma planilhazinha então quem gosta de planilhazinha nós estamos disponibilizando para vocês fazer o download totalmente gratuito da planilha que eu uso quando a gente presta consultoria para as empresas de transporte para cálculo de precificação é bem simples eu acho que a genialidade sempre está na simplicidade com certeza então a gente buscou um negócio bem feijão com arroz assim mas que fica um feijão com arroz que tu come com um sabor gostoso tá ligado? porque se for complexo cai no desuso cai no desuso fica tão complicado você pilotar a ferramenta que ela acaba não sendo prática e o frete é assim olhou perdeu exato então precisa ser prático e aí está disponível lá para o pessoal fazer o balão mas eu fiquei sabendo tu tem que me abrir alguma coisa aqui me conta a verdade o que vocês estão desenvolvendo de novas funcionalidades que deve vir aí para o ano que vem boa então a gente está trazendo aqui essa é uma novidade incrível e é realmente um divisor de águas para a frete Brás por muito tempo a frete Brás ela olhava para o ela cuidava ali de fazer o match então colocar o motorista com a carga transportadora com o motorista e toda negociação se dava depois por fora da plataforma a gente está trazendo agora uma ferramenta de chat que vai possibilitar com que todo o fluxo e daí com isso toda a jornada do frete passe por dentro da plataforma isso vai trazer muito mais segurança o que a gente mais vê é puxa vida tive um golpe tive um problema com algum motorista quando você vai ver não era um motorista era alguém se passando pelo motorista toda a negociação feita no WhatsApp o WhatsApp é uma ferramenta incrível e ela veio e ajuda o mercado em diversos pontos mas tendo ali uma ferramenta interna a gente consegue fazer a troca de documentação de forma instantânea a gente consegue fazer todo o fluxo de pagamento a parte de crédito num único lugar para que a gestão se torne fácil e para que a gestão se torne clara então essa é uma das principais novidades a gente está trazendo como eu comentei também o frete dados a gente tem disparo em massa todas as ferramentas pensadas para facilitar o dia a dia do transportador sim, mas eu fico pensando o seguinte como é que eu negociei com o cara foi pelo telefone foi pelo WhatsApp foi pelo então ali agora tu tem dentro da plataforma todo o histórico da conversação do acordo da negociação de preço exatamente exatamente e isso permite com que o transportador tenha muito mais conhecimento sobre a própria operação a gente sabe que na correria é difícil lá na ponta é uma loucura a característica é muito clara é uns três telefones no lado é ou não é? é uns três telefones o cara está com um falando o outro tocando o outro fazendo pics a correria é grande então assim eu unifico tudo dentro da plataforma então eu fico com todo o histórico perfeito maravilhoso muito legal e esse negócio do porque aqui na aqui na Finatran a gente viu muito inteligência artificial sim cara isso aí virou assim é o momento o momento era inteligência artificial só se fala disso em tudo e aí esse frete dados ele tem inteligência artificial por trás dele total não só o frete dados como quase todas as ferramentas que nós disponibilizamos desde a listagem de fretes que ela vai posicionar ali os fretes as postagens dos clientes de forma com que ela sempre alcance o maior número possível de motoristas até mesmo dentro do chat facilitar processos que às vezes ali cara o trivial ah eu preciso saber quem é esse motorista se ele topa fazer o frete pra determinada região você consegue deixar isso programado pra que a IA possa fazer esse início de conversação e o teu funcionário entre somente no momento que precisa né então o trivial cara deixa a IA consegue fazer consegue fazer de uma forma muito humanizada a gente não quer robotizar a gente quer que ela só simplificar simplifix simplifix e deixe pra quem o trabalho humano pro que importa pra negociação pesada ali pra poder garantir que a operação vai acontecer e não só ali na burocracia do dia a dia na coleta de documentação por exemplo bacana então pessoal assim ó vou deixar o link disponível aqui da aula que a gente fez sobre precificação estratégica de transporte com a planilha de cálculo e vamos deixar também um vídeo sobre a questão de gestão de um recurso de fluxo de caixa com também a planilha pra você ver como é que está a sua relação de geração de caixa ambos os disponíveis aqui no link Cauê tuas tuas dicas aí pro pessoal alguma palavra que tu queira deixar pros seres logísticos aí dentro do nosso tema cara acho que o principal é muito do que você falou é começar no simples né ter um bom controle da sua operação e buscar se informar gente tem muita coisa legal hoje tem muito muito auxílio que você pode ter seja com parceiros ou seja em canais como o próprio ser logístico então comece a do básico mas olhe pra isso porque vai fazer toda a diferença na sua operação perfeito vou dizer o seguinte cara hoje talvez um grande desafio do setor de transporte logística é mão de obra cara qualificação desenvolvimento porque nós estamos vendo assim como eu tenho uma ferramenta muito forte que é a ferramenta de frete braço então ela dá muita informação cada vez mais o poder analítico se torna mais relevante então a gente tem playlist cara sobre cálculo de frete dentro do canal ser logístico cara gratuito também né tá lá por exemplo como é que calcula cubagem o que é frete peso o que é frete lotação tudo isso já tá lá aula prontinha pro pessoal se desenvolver e assim por diante Cauê quais são os teus contatos se o pessoal quiser trocar uma ideia contigo como é que faz olha acho que a gente tem no próprio site da frete braço ali todos os canais de atendimento como eu falei lidera o time hoje de relacionamento então procurando por ali vai chegar em mim vai chegar em mim e quem quiser aqui caue.santos arroba frete braço fica à vontade vai ser um prazer poder bater um papo é um tanto sobre precificação como tudo que a frete braço pode ali oferecer de benefício hoje pro transportador tu usa linkedin? uso também Cauê miglioranza do santos caue santos frete braço você vai me achar lá então tá beleza obrigadão eu que agradeço querido não te esquece não vai embora sem deixar um like olha a quantidade de conteúdo que a gente deixou aqui pra ti ainda te demos outras duas referências e com planilhas pra te ajudar no teu dia a dia aí do setor de transporte então deixa o teu like deixa a tua inscrição compartilha esse conteúdo manda no grupo do whatsapp da empresa manda pro chefe manda pros colegas e tal divide o conhecimento pra multiplicar ainda mais que mais e mais seres logísticos cheguem a esse tipo de informação era isso por hoje beijão no coração até a próxima valeu e aí